Abra sua Bíblia em Rute, capítulo 1, do verso 14 ao verso 17. Rute, capítulo 1, do verso 14 ao 17, diz assim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orpha beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei. E eu, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Faz-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Amém? Tome o teu assento, que Deus ministre esta palavra poderosa no teu coração. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, para essa história, que fala a respeito de uma mulher chamada Noemi. E o que esse texto traz para nós, são profundas lições, que vão edificar poderosamente a nossa vida. A Bíblia diz que Noemi perde o seu marido, Elimelec. E não o bastante esta mulher perdeu o seu marido. Ela perde também os seus dois filhos. E quem fica com ela, são as suas duas noras. Noemi está agora com duas pessoas ao seu lado. As suas duas noras. Orfa e Ruth. No entanto, esta mulher embora estivesse perdido o seu marido, os seus dois filhos, ela entende que não podia segurar as suas duas noras junto de si. Então ela entrega uma palavra para elas, dizendo, minhas filhas, vão embora. Siga o caminho de vocês. Eu já não tenho mais filhos para que vocês possam casar. Vocês precisam ir. Vocês precisam seguir o destino de vocês. Vocês precisam seguir a vida de vocês. E a Bíblia diz que Orfa beija Noemi e segue o seu caminho. Mas Ruth diz algo muito interessante. Ruth não quer sair do lado de Noemi. Ruth diz, não me insista para que eu te deixe, para que eu te abandone. Aonde tu for, eu irei. Aonde tu pousar, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu estiver, eu também estarei. A grande verdade desse texto, e eu quero que você preste bem atenção. Você que está me assistindo também aqui no YouTube. Esta palavra é algo de Deus para a sua vida. É um divisor de águas para a sua vida. Para vocês que estão aqui, esta palavra também é um divisor de águas. Quais são as lições desse texto. O que que esse texto traz para nós e que mudará a nossa história. Noemi entendeu que não podia segurar as suas noras consigo. A grande verdade, meu amado irmão e minha amada irmã. É que a vida é como um motorista de ônibus. E esses dias eu disse isso. E também é como um livro. Pessoas entrarão na nossa vida. E pessoas sairão da nossa vida. E nós precisamos estar preparados para as pessoas que irão sair da nossa vida. Uma certa feita, eu estava vendo um pastor, conversando com um pastor. E um pastor um tanto que triste, cabisbaixo. Porque uma determinada pessoa havia saído da sua igreja. E ele estava triste. Eu disse, pastor, a vida de um pastor é como a de um motorista de um ônibus. Tem pessoas que entrarão na sua vida. Tem pessoas que entram na sua história. Entram no ônibus da sua existência. Mas elas terão que descer na próxima parada. O destino delas é na próxima estação. Tem pessoas que entram na sua história. E elas passarão apenas um tempo com você. Elas vão descer na próxima estação. E quando nós olhamos esse texto de Ruth. Nós percebemos que o tempo de Orfa. Na vida de Noemi. Foi até a morte do filho dela. Foi até a morte do filho de Noemi. O tempo de Orfa na vida de Noemi havia acabado. E Orfa decidiu seguir a vida dela. Noemi não poderia segurar Orfa ao seu lado. Noemi entendia, entendeu que precisava liberar Orfa para viver a vida dela. Tem pessoas que são como Orfa na sua vida. Estará com você apenas por uma temporada. Estará com você apenas por um tempo. E depois elas seguirão o rumo delas. Elas seguirão o destino delas. E você precisa deixar ir. Você precisa entender que nem todas as pessoas que entram na sua vida ficarão contigo por toda a sua vida. Muitas irão descer na próxima estação. Muitas irão descer na próxima parada. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Pessoas que marcaram profundamente a sua vida. Profundamente o seu coração. A vida é assim. A nossa vida é como um livro. Pessoas entram na nossa história e escrevem capítulo junto conosco. Você vai escrever capítulos junto com pessoas. Mas chegará a determinados capítulos da sua vida onde pessoas que em determinado momento entraram não estarão mais. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? E que hoje não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte da sua história. E nós muitas vezes queremos segurar as pessoas. Nós não entendemos que as pessoas têm um tempo delas na nossa vida. Você muitas vezes não entende que tem pessoas que são passageiras na sua vida. Entram por um determinado tempo, passará contigo um determinado tempo. Ficará contigo apenas por uma jornada. Ficará contigo apenas por um determinado período, por um determinado tempo. E você precisa entender que quando chegar o tempo das pessoas na sua vida, você precisa deixar essas pessoas irem. Libere as pessoas. Não se angustie, não se martilize quando chegar o tempo das pessoas na sua vida. Muitas vezes somos como aquele pastor que eu estava aconselhando. Quando as pessoas decidem sair da nossa vida. Nós ficamos tristes, cabisbaixo, nós ficamos angustiados. Não, queridos. Entenda que pessoas entrarão na sua vida. E pessoas sairão da sua vida. Agora, entenda que sempre haverá pessoas como Orfa na sua vida. E o fato de Orfa ter saído da vida de Noemi, não significa que Orfa era uma má pessoa. Mas significa que Orfa precisava seguir o destino dela. Nem todo mundo que sai da sua vida ou decide sair da sua vida é porque tem algo contra você ou porque aquela pessoa não presta. Não. É porque chegou o tempo delas na sua vida. Ela precisa tomar o rumo delas. Elas precisam seguir o destino delas. E você precisa liberar essas pessoas. Você precisa liberar essas pessoas. Mas eu aprendo também nesse texto que tem pessoas que são como Ruth. E todos nós temos pessoas como Ruth. Pessoas que decidem ficar conosco. Tem pessoas que são como Ruth. Que decidem ficar com você. E o mais interessante dessa história é que Ruth decide ficar com Noemi. E Noemi não tinha nada a oferecer a ela. O que que Noemi podia oferecer a Ruth? Uma mulher viúva. Sem marido, sem filhos. Sem dinheiro, havia fome. Mas mesmo assim, Ruth se mantém fiel a Noemi. Ruth decide ficar com Noemi pelo vínculo do amor. Eu quero te dizer uma coisa. Ainda se por um lado pessoas saem da sua vida. Se por um lado pessoas decidem seguir o próprio rumo. Por outro lado, existem pessoas que são como Ruth. Que vão decidir ficar com você pelo que você é. Não pelo que você tem a oferecer a elas. Mas porque elas amam você de verdade. Porque elas não querem se afastar de você. E essas são as pessoas de maior importância na nossa vida. Aquelas que decidem ficar conosco apesar dos pesares. Apesar de quem somos. Apesar de não termos nada para oferecer a elas. E essas são as pessoas que marcam profundamente a nossa vida. De maneira a alegrar o nosso coração. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. E digo para você que Deus apresentará a você. Verdadeiras Ruths. Pessoas como Ruth. Que ficarão contigo. Pelo profundo amor que tem a você. Você precisa entender que na nossa vida. Nós encontraremos pessoas como Noemi. Nós encontraremos, perdão. Pessoas como Orfa. E pessoas como Ruth. Pessoas que decidirão sair da nossa vida como Orfa. Saiu da vida de Noemi. E pessoas que decidirão ficar conosco. Até o fim. Como foi o caso de Ruth na vida de Noemi. E essas pessoas. Elas tendo a opção de seguir a própria vida. Tendo a opção de nos abandonar. E escolhem ficar conosco. Permanecer conosco. Todos nós precisamos de pessoas como Ruth. Pessoas fiéis. Pessoas leais. Pessoas que nos amam de verdade. Pessoas que querem ficar do nosso lado. Como é bom ter pessoas como Ruth. Pessoas que querem ficar conosco. Mesmo não tendo nós nada para oferecer a elas. No sentido material. No sentido financeiro. E nós observamos o texto. Que Ruth lá na frente vai ser muito abençoada. E que Noemi dará a Ruth direção. Não sabemos o que aconteceu com Orpha. Porque nós também não sabemos o que acontece com aqueles que saem da nossa vida. Mas sabemos exatamente o que acontece com aqueles que ficam conosco. Que decidem ficar conosco. Nós precisamos aprender algumas verdades. E eu quero que você venha fixar essas verdades em seu coração. Pessoas entram em nossa vida. E pessoas também. Pessoas entram na nossa vida. E nós também entramos na vida de pessoas. Escuta isso. Pessoas entram na nossa vida. E nós também entramos na vida de pessoas. Assim como pessoas vão entrar na sua vida. Você também entrará na vida das pessoas. É uma verdade. Entenda que tem pessoas que não ficarão contigo por toda a sua vida. Entenda que tem pessoas que não ficarão contigo por toda a sua vida. E aí eu volto a repetir. Quantas pessoas já passaram por sua vida? Quantas pessoas que tiveram grande importância tempos atrás na sua vida? E que hoje já não faz mais parte da sua história. Eu aconselho tantas pessoas, em especial num contexto de relacionamento. Onde a pessoa decide seguir o próprio rumo. E a pessoa que supostamente abandonada fica triste, angustiada. Pastor, fulano decidiu romper o relacionamento comigo e seguiu. Eu falo, deixa ir. Nós não podemos, escuta isso, prender uma pessoa conosco. Quando esta já decidiu se afastar de nós. Quando essa decidiu seguir o próprio curso de vida. Você precisa entender sobre isso com muita propriedade. Tem pessoas que marcam profundamente a nossa vida. Tem pessoas que entram no ônibus da nossa história. No livro da nossa vida. E marcam profundamente um capítulo da nossa história. Marcam profundamente a nossa viagem. Positivamente. E tem pessoas que nós, e todo mundo aqui já passou por isso. Você que me assiste também, certamente já passou por isso. Tem pessoas que entram na nossa vida que nós gostaríamos de nunca tê-las conhecido. Porque pessoas boas entram, pessoas ruins entram. E entenda que vai ter pessoas que é o próprio Deus tirando da sua vida. Para te proteger. Vai ter pessoas que não são elas que vão sair da sua história. É o próprio Deus tirando para te proteger. Então entenda que tem pessoas que Deus irá tirar da sua vida. Para proteger você. Então tem pessoas que quando Deus tira da sua vida. Ele está te protegendo. E tem pessoas, vai ter pessoas que Deus vai colocar na sua vida. E Deus vai estar te abençoando. Tem pessoas que Deus coloca na sua vida para te abençoar. Você precisa entender acerca daqueles que ficam na sua vida. E acerca daqueles que saem da sua vida. Daqueles que Deus tira da sua vida. E daqueles que Deus coloca na sua vida. É muito importante entender isso. Isso traz um novo tempo e um novo entendimento na nossa história. Entenda isso. Tem pessoas que Deus... Escuta isso aqui. Tem pessoas que Deus está tirando da sua vida. E você fica insistindo para que elas permaneçam. Tem pessoas que Deus está tirando da sua vida. E você fica insistindo para que elas permaneçam. Pare de insistir que a pessoa fique do seu lado. Talvez Deus está tirando essa pessoa da sua vida. Está tirando essa pessoa da sua história. E você insiste em colocar essa pessoa. Insiste em trazer essa pessoa de volta. Insiste em segurar essa pessoa. Ei, Deus está tirando. Chegou o tempo desta pessoa na sua vida. E você precisa liberar. Você precisa entender. Tem pessoas que são como orfa. Ficará com você apenas por um tempo. Depois disso terão que seguir o caminho delas. Entenda isso. Tem pessoas que são como orfa. Ficarão com você apenas por um tempo. Depois disso terão que seguir o caminho delas. Entenda isso. Tem pessoas que são como Ruth. Ficará com você por toda a sua vida. Amém. Glória a Deus pelas que saem. E glória a Deus pelas que entram. Glória a Deus pelas que vão. E glória a Deus pelas que permanecem. Você precisa entender isso. Tem pessoas que só irão aparecer em um capítulo da sua vida. E outra apenas em um parágrafo. Tem pessoas que tem uma passagem muito breve na nossa vida. Tem pessoas que tem passagem muito longa na nossa vida. E tem pessoas que permanecem para sempre. E é sobre isso que você precisa entender. Então eu quero te dar alguns conselhos. Esteja preparado. Esteja preparada. Para despedir pessoas. Esteja preparada. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Esteja preparado e preparada para dar tchau. Quando chegar o tempo das pessoas. Ou de determinada pessoa na sua vida. Esteja preparado para dar tchau. Entenda sobre isso. Não queira segurar uma pessoa em sua vida. Quando esta já decidiu ir. Não queira segurar uma pessoa em sua vida. Quando esta já decidiu ir. Já decidiu sair da sua vida. Isto aqui é muito revelador. É muito interessante. É muito significativo. Quando você decide liberar as pessoas. Você não fica triste, angustiado, amargurado. Porque você entendeu o tempo delas na sua vida. As pessoas que Deus preparou para você. São como Ruth. Escuta isso aqui. As pessoas que Deus preparou para você. São como Ruth. Vai decidir ficar com você. Queira do seu lado. Apenas ou em boa parte. As pessoas que decidiram ficar com você. Tem pessoas que decidem ficar com você. Deus coloca pessoas na sua vida. Que irão lhe acompanhar por toda a sua história. Se alegre com isso. É interessante notar que o apóstolo Paulo escrevendo. Em 2 Timóteo capítulo 4 verso 10. Ele diz assim. Porque Demas me abandonou. Amando o presente século. E foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo. Porque me é muito útil para o ministério. O apóstolo Paulo passou por despedidas. Pessoas o abandonaram. E eu quero te dizer uma coisa. Se você não passou. E eu creio que você já passou. Você que me assiste aqui no Youtube. Você que está aqui. Pessoas vão te abandonar. E às vezes nós nos apoiamos tanto em pessoas. Nos apegamos tanto a pessoas. E às vezes chega um tempo que estas pessoas que você se apega. Elas te abandonam. E você precisa entender que. Não pode olhar apenas nesse sentido. Se ela te abandonou. Amém. Glória a Deus. Elas são livres. E você precisa olhar para as pessoas que permaneceram. Quantas vezes eu e você ficamos angustiados. Angustiados por pessoas que nos abandonou. E esquecemos de nos alegrar por pessoas que estão conosco. Por pessoas fiéis a nós. Então ao invés de se angustiar. De se entristecer com aquelas pessoas que te abandonaram. Alegre-se com aquelas que permaneceram contigo. Com aquelas que olham para você. E se alegra por estar contigo. Por fazer parte da sua história. Pessoas vão te abandonar ao longo de uma vida. Muitas pessoas, não só uma. Não se entristeça com isso. Chegou o tempo delas na sua vida. Deixe estas pessoas irem o seu curso. Deixem estas pessoas seguirem a própria vida. Não atrele ninguém a você. Você não pode estar atrelado a você. Escuta outra coisa. Primeira João capítulo 2 verso 19. Vai dizer. Saíram do nosso meio. Mas não era dos nossos. Porque se fosse de nós. Ficaria conosco. Mas isto é para que se manifeste. Que não são todos nossos. Tem pessoas. Escuta isso aqui. Que vão sair da sua vida. Que vão sair do nosso meio. Mas não pertencem a nós. Elas entraram por um breve momento. E saem muito rápido. Porque não pertencem ao nosso meio. Não são dos nossos. Não falam a mesma língua. Não tem a mesma visão. Não tem o mesmo entendimento. Não comungam da mesma fé. Então saem porque não pertencem ao nosso meio. A Bíblia diz que os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. E nós precisamos entender que também existem as pessoas. Que saem da nossa vida. Porque não pertencem ao nosso meio. Porque não pertencem aos nossos. Não pertencem a você. Precisa sair. E quantas vezes nós queremos puxar essas pessoas de volta. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo de abraçar. De se unir. E há um tempo de se afastar. Então existe casos específicos que pessoas entram na sua vida. Porque há um tempo delas entrarem na sua vida. E pessoas saem da sua vida. Porque há um tempo delas saírem da sua vida. Esta palavra é tão importante para você que me assiste. Tão importante para você que está aqui. Porque ela traz uma maturidade e um discernimento ao teu coração. Para entender o tempo de cada pessoa na sua história. E o seu tempo na vida de outra pessoa. Nós podemos ver também um caso muito interessante. Escuta isso aqui. Tem pessoas que não saem da sua vida. Tem pessoas que entraram na sua vida. Mas tem pessoas... Escuta isso aqui. Mas vai ter situações onde você precisa estabelecer o tempo das pessoas. Ou de determinadas pessoas na sua vida. É o caso de Abraão e Lor. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 13 verso 9. Diz assim. Abraão diz para Lor. Porventura não está toda a terra diante de ti. Rogo-te que aparte-se de mim. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Porém, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Queridos, prestem atenção nisso aqui. Porque na nossa história, no livro da nossa existência. Vai ter situações onde você precisará tomar decisão de se apartar de pessoas. A Bíblia diz que Abraão sai e Lor entra na sua vida, seu sobrinho. E foi com Abraão por um determinado tempo. E caminhou. E a Bíblia diz que o gado de Lor multiplicou. O gado de Abraão multiplicou. E houve conflito, contenda entre os pastores do gado de Lor. E os pastores do gado de Abraão. Então Abraão, ele entende, vê aquilo e vê que está tendo muito conflito, muito tumulto, muito desgaste. Então Abraão toma uma decisão. E chega para Ló e diz, olha, toda a terra está diante de nós. Chegou o tempo de você se apartar de mim. Chegou o tempo de você seguir a sua própria vida. Eu não posso mais caminhar contigo. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Meu amado irmão, eu quero ser profeta de Deus. Tem pessoas, ou vão, ou vai ter pessoas na sua vida que você precisará se apartar. Você precisa entender, escute-se aqui, que tem pessoas, ou vai ter pessoas na sua vida. Que se você não se apartar, a sua vida não vai crescer. Você não vai se desenvolver. Você não vai prosperar. Porque são pessoas que acabam atrofiando a sua vida. Atrofiando a sua história. Impedindo o teu desenvolvimento. Você precisa entender que essas pessoas, muitas vezes, acabam te puxando para trás. Você quer avançar. Você quer prosperar. Você quer galgar novo tempo, novo espaço. E essas pessoas são como pedras pesadas, atreladas a você. E você precisa se desvencilhar dessas pessoas. Se apartar dessas pessoas. Muitas vezes nós insistimos em mantê-las, manter essas pessoas conosco. Não que essas pessoas não prestem. No caso de Abraão e Ló, não é que Ló não prestasse. É porque chegou o tempo dela. Chegou o tempo de Ló na vida de Abraão. E você precisa entender isso. Você precisa entender que existem casos específicos onde você precisa se apartar de pessoas. Pessoas pessimistas. Pessoas que estão pesando o teu ministério. Pessoas que estão dificultando a sua vida. Pessoas que estão, muitas vezes, dificultando a tua história. E você quer escrever um capítulo novo e a pessoa te impede. Você precisa entender que tem pessoas das quais você precisa se apartar. Você precisa compreender isso. Quando as pessoas decidirem sair da sua vida, deixe essas pessoas irem. Quantos pastores eu conheço que, por não entenderem isso, sofrem a cada saída de uma determinada pessoa ou de determinadas pessoas do seu ministério e da sua vida. Todos os pastores já passaram por isso. Aqui, menos porque a plenitude, via de regra, nunca sai alguém. Mas já aconteceu casos de sair a pessoa e dizer para mim, pastor, chegou meu tempo aqui na plenitude, eu estou indo para outra igreja, vou morar fora, meu filho, vai em paz, Deus te abençoe. Eu preciso entender que chegou o tempo daquela pessoa ali. Chegou o tempo daquela pessoa aqui. E eu libero aquelas pessoas, aquela pessoa. E já aconteceu o caso de pessoas que saíram e retornaram. Porque também existe isso, pessoas que saem da sua vida em um capítulo, em um parágrafo e passa-se tempo e ela volta novamente. Tem as pessoas que saem e voltam, tem as pessoas que saem e não voltam nunca mais e tem as pessoas que nunca sairão da sua vida. Elas entraram, decidiram permanecer até o fim com você. E nós precisamos de pessoas como essas. Pessoas como Ruth, que decidiram ficar conosco. E existem as pessoas que saem da forma trágica e dolorosa da nossa vida. Aquelas pessoas que nós não queremos perder. Noemi perdeu seu marido, saiu da sua vida, morreu. Nós também passaremos por isso, queridos. Isso é uma grande lição para a sua vida. Isso é uma grande lição para o seu ministério, para o seu coração. Você precisa entender. Libere essa pessoa. Libere esta pessoa. Muitas vezes você fica atrelado a pessoas. Você não desenvolve, não cresce, porque você está segurando pessoas na sua vida. Escuta, libera as pessoas. Deixe essas pessoas irem quando chegar o tempo delas na sua vida. Quando você entende isso, você entende que você precisa viver a sua vida. Colocar sempre na dispensação de Deus. E pedir a Deus também. Que coloque as pessoas certas na sua história. Que coloque as pessoas certas na sua vida. Que coloque pessoas que vão abençoar profundamente a tua vida e o teu coração. Pessoas que marcarão profundamente a sua vida positivamente. E que cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua estação, tem a sua história, tem o seu significado. E você precisa entender que você não pode se atrelar a ninguém. Eu declaro sobre você que Deus vai apresentar muitas rutes na sua vida. Pessoas fiéis. Pessoas abençoadas. Pessoas abençoadoras. E são essas pessoas que permanecem conosco. Ficam conosco e abençoam a nossa história. Quem for de Deus na sua vida. Quem for de Deus para você, ficará contigo. E que você descanse o seu coração quanto aqueles que saem ou decidem sair da sua história. Que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa e sobrenatural. Libere as pessoas. Deixe elas irem. E quando pessoas novas chegarem, se alegrem. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra no teu coração.